É um caboclo topado, tá aqui do meu lado, é um vaqueiro morão Meu gibão velho remendado, de tanto eu correr rasgou Me faz voltar ao passado, nos tempos de meu avô Em noventa e oito anos, veio um cristão desumano Levou, me deixou em pano, sentindo tristeza e dor Ninguém somava o valor, daquele velho gibão Um vaqueiro sem pudor, me fez essa traição A outro não tem jeito, me sinto insatisfeito Porque veio um mau sujeito, levou meu gibão de couro Meus olhos são rio de choro, no meio da rapaziada Fico olhando meus colegas, entrar na mata fechada Já foi meu lençol, meu fogo, sem meu gibão eu não couro De desgosto eu quase morro, pra mim morreu vaquejada Tantas festas organizadas, pra correr boi na madeira Dez de pão novo não serve, pra mim dá uma carreira E o consolo que me resta, quebra meu chapéu na testa Fica bebendo na festa, neguada feita e peneira Eu peço a classe vaqueira, que brinque sem ter desaforo Não inveje seus colegas, quando ele pega um touro São palavras de Zé Tinga, que se afastou da catinga Porque levaram a minga, seu gibão velho de couro São palavras de Zé Tinga, que se afastou da catinga Porque levaram a minga, seu gibão velho de couro Dez de pão novo, que se afastou da catinga